Com o acerto do SBT com a Libertadores, a Rede Globo planeja como conseguir concorrer na audiência com a emissora de Silvio Santos. De acordo com as informações do portal UOL, a estratégia será a transmissão de partidas do Campeonato Brasileiro. Para São Paulo, a emissora tem a sua missão facilitada, já que o Corinthians, clube de maior torcida do estado, não está na competição. Com isso, o timão vai ser exibido em TV aberta em jogos contra Bahia, Esporte e Atlético Goianiense, nos dias 16, 23 e 30 deste mês. Justamente as três primeiras semanas da retomada da Libertadores. Já no Rio de Janeiro, as apostas serão nas partidas de Fluminense e Botafogo, pelo Brasileiro. Se nada mudar, o SBT terá partidas de Palmeiras e Grêmio na primeira data, Flamengo e São Paulo na segunda. E Flamengo e Palmeiras na terceira. Após anos de afastamento, o SBT voltou às transmissões do futebol com a final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense. Em junho, o sucesso de audiência da emissora no Clássico e recentes números expressivos de outros jogos fora do Grupo Globo, também geraram uma certa tranquilidade na avaliação da Comembol de iniciar uma nova parceria. Música Música Música